Então pessoal, no dia 2 de março de 2024, um sábado 10 da manhã, no Jardim Botânico, um lugar lindo no Itacurubi, totalmente gratuito, nós vamos estar realizando o recital de saxofone e flauta transversal, que é promovido aqui pelo estúdio Felipe Moritz, que é quem vos fala. Música Agora eu vou entrar aqui ao Guilherme, lembra? Música Vamos lá! Música 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 Gente, estamos aqui com o nosso grupo de composição aqui, os alunos do Felipe Moritz. A gente está bem emocionado aqui, estudando aqui e ensaiando para o nosso próximo recital. Tem a Cássia do sax soprano, a Glaucia do tenor, eu na flauta e o Felipe também na flauta. Foi um ano bem legal de aprendizagem, né meninas? Aprendemos muito, conseguimos fazer arranjos e agora vamos estar na frente do público. É outra experiência emocionante. Teremos a presença de grandes músicos, amigos, né? Como por exemplo, o percussionista Alexandre da Maria Também teremos no violão, né? A presença do grande amigo e violonista Júlio Ribeiro E também teremos a presença do contrabaixista acústico Pablo Lazarte Nós preparamos um repertório de primeira, com clássicos da música instrumental brasileira E inclusive com composições próprias dos próprios alunos Então, está um repertório muito bonito e a gente gostaria de contar com a presença de vocês Estão todos convidados E aí